Olá amigos e amigas, paz e bênção no coração de cada um de vocês. O programa Everton Guedes de hoje, dia 22 de julho de 2022, teve a honra e o privilégio de trazer até os nossos estúdios a presidente de honra da Avos, a senhora Jeane Vieira Mello, para falarmos sobre os 35 anos da Avos. A senhora Jeane, o nosso, muito obrigado. Eu é que agradeço. Tivemos também a presença da cantora, ela que veio a brilhantar a nossa tarde, a Elisandra Reis. A minha muito agradecida. Agradecer também a ele, que é o presidente, que estava brincando de fato e de direito, que é o fundador, o seu Wilson. A gente é uma grande honra, ficamos felizes realmente de participar desse programa. E trazer ele, que é o produtor... É o que mais recebeu. Produtor musical, guitarrista. Alex Guita. Obrigado pelo programa. Satisfação. No mais, Rádio Web Metrópole. Aracaju, a rádio que liga. Vamos ver. Tchau.